Dizem 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 Homem para ser homem não precisa provar que é homem conquistando um areia Mas precisa várias vezes conquistar o amor da mulher E tem que sonhar teus sonhos Tem que ter o dom de apaixonar, não ter vergonha de falar que é louco por ela Quando uma mulher te ama, ama pra valer, não duvide dela Não tem segredos, não tem segredos Quem ama de verdade sabe tudo um do outro Tem coração Não tem segredos, não tem mistério a paixão De uma costela foi gerado ser original Pra ela dou a vida e sei que tem só por ela Esse instinto animar Pra ela dou a vida e sei que tem só por ela Esse instinto animar Não tem segredos, não tem segredos, não tem segredos Não tem segredos, não tem segredos Não tem segredos, não tem segredos Não tem segredos, não tem segredos